Música Trabalhar com o tema fraternidade e tráfico humano me fez perceber o quanto este tema foi importante o quanto este tema foi prioritário no desenvolvimento no transcorrer desse trabalho com eles em sala de aula começamos nossos trabalhos com levantamento de hipóteses com questionamentos usando e utilizando também vídeos, reportagens, documentários onde eles após assistir a esses documentários a lerem reportagens nós abrimos para uma discussão para chegarmos então a esse momento que vocês vão ter a oportunidade de presenciar hoje A gente fez duas ações que eu acho importantíssimas a primeira é a que estimulou aos meninos exercerem a sua liberdade de pensar ou interdisciplinar de pensar os seus roteiros, as suas reflexões e eles vão demonstrar isso no que vocês vão assistir além disso, eles fizeram reflexões profundas em uma série de disciplinas sobre a importância e o valor da ideia de liberdade na formação do cidadão Música Como professor de história, achei um tema perfeito para ser trabalhado principalmente com o pessoal da turma do oitavo ano porque podemos perceber os problemas que aconteceram relacionados a esse tema lá no passado e tentar fazer uma correlação como ele acontece hoje em dia acho que isso aí é o mais importante e a partir de tudo isso aí nós verificamos as possibilidades para os poucos e tentar resolver um problema tão grave que atinge a nossa sociedade O MI é um movimento interdisciplinar como todos nós conhecemos na verdade é um arcabouço de estratégias desenvolvidas dentro da instituição do ISBA e dentre as suas diversas esferas de significância visa promover o desenvolvimento de conteúdo acadêmico e também o desenvolvimento pessoal a partir do momento em que a criança ou adolescente ele começa a trabalhar com visões de mundos diferentes isso dá a ele uma capacidade de observar de dialogar com diversos tipos de pessoas de mundo e que potencializa o seu desenvolvimento acadêmico o seu desenvolvimento potencial então, na verdade o movimento interdisciplinar ele tem dentre as suas características marcantes a formação pessoal e a formação profissional e a formação profissional a partir del momento em que a criança é bem umchsave de deseja você abre isso eu vou conhecer que vai aparecer arrasado você mim